Mas tem umas dietas muito loucas. Eu selecionei umas dietas aqui pra mostrar pra vocês, se vocês vão ver se funciona ou não funciona. Dieta da lua. Dietas malucas, bota aí. Dieta dos óculos azuis. O apetite de quem usa as leites azuis tenderia a diminuir, já que a natureza não produz nenhum alimento na cor azul. Verdadeira ou falsa? Eu acho que é verdade. Pior é que nem existe essa dieta. Agora, funciona isso? Então, olha só. Uma coisa que tem que entender é de trabalho científico, tá? A maioria dos trabalhos científicos que são feitos desse tipo são trabalhos observacionais, Fábio. Isso é muito importante ser dito, porque hoje tem uma questão do pessoal, todo mundo sai lendo qualquer coisa e sai interpretando tudo. Os trabalhos científicos que são valorizados são trabalhos randomizados. A randomização garante o resultado, tá? Então, assim, provavelmente a gente chama isso de trabalho da ratoeira enfeitada. Aí você faz um, você faz, você termina o trabalho e fala assim, é, realmente existe uma modificação do paladar. Então, vamos fazer o trabalho com óculos vermelho. Agora vamos fazer com óculos amarelo. Vamos fazer com óculos azul. Vamos fazer de novo com óculos azul pra ver o que acontece. Então, assim, é muito difícil. Pra ver se o povo quer sashimi. Pois é. Dieta dos óculos azuis. Essa eu nunca tinha ouvido falar. Vamos ver a próxima. Também não. Dieta cetogênica. Poucos carboidratos, bastante gordura e proteínas com moderação. Diante da ausência de glicose dos carboidratos, o corpo queimaria gordura pra produzir energia. Isso é verdade em parte. O grande problema é que, assim, as pessoas, elas não coordenam a quantidade de gordura que elas comem. E aí isso não é verdade, elas continuam engordando. E mais um fato. Pra pessoas que treinam, a dieta cetogênica, ela representa três coisas muito importantes que vão completamente contra qualquer tipo de treinamento. Primeiro, aumento da percepção de fadiga. Segundo, perda do pico de performance. Então, o sujeito, de fato, ele fica mais... Ele não consegue fazer os mesmos níveis de treinamento. Não consegue tão no limite. E terceiro, ele tem uma perda na velocidade de recuperação. Então, você cronicamente destreina o sujeito. E toda vez que você destreina uma pessoa, o físico dela padece. O que tem de diferente nelas? Nada que você fez nessas duas mulheres fez com que elas mudassem o físico delas, a não ser o aumento da capacidade física delas. Quando uma pessoa procura pra modificar a forma física, não é a forma que você moda. É a função. É o quanto ela é capaz de treinar. E não necessariamente o que ela sente sobre isso. Então, no processo do tempo, essa pessoa treina cada vez mais e sente cada vez menos. Regraçando e mudou bastante. Chacabum pra cá, você é outra pessoa. Não tem chacabum aí? Bota chacabum. Bota chacabum. Uma dança do verão. Explosão. Muito quente, quente, feito um vulcão. Explosão. Esse gingado caliente que tem cheiro de carminho, morena, tão envolvente. Quero você. Fechando todo esse corpo. Rebota, quebrando, formoso. Eu treinava. Já treinava. Já treinava. Já treinava. Já treinava. Já treinava bastante. O que é engraçado é que eu treinava nessa época muito mais do que eu treino hoje. De tempo. Foi o que eu te falei do errado. Entendi. E eu fazia uma coisa muito errada, que eu não tinha noção, porque eu tinha muito complexo, porque eu tinha perna fina. Eu treinava a perna todos os dias. De segunda a sábado. Descansava domingo. De segunda a sábado, nunca descansava. E eu sempre tive muita força. Então, eu treinava a perna muito pesado, com pouca comida, porque eu comia pouco. E sem descanso e sem profissional nenhum. Por isso que eu nunca melhorava. Entendi. Por que você queria chegar. Porque ali você estava ótima. Estava toda bonitona. Embranqueceu, Graciane. Embranqueceu? Michael Jackson brasileiro. Que bom assim. Não está sendo nada. É ovo. É ovo. Eu digo. Não pode muito ovo, Fábio. É o nosso tiozão. Vamos ver a próxima dieta. Dieta da tênia. Popular no início do século XX, a dieta fazia com que as pessoas ingerissem cápsulas com ovos de tênia. Infelizmente. Os ovos eclodiam no intestino e o verme, então, passaria a absorver os nutrientes que a pessoa ingerissem. Infelizmente, isso foi verdade. Foi verdade. Então, eles vendiam chocolates que tinham ovos de tênia. Chocolate? Chocolate. Aí, só diferença você diz. Mais ou menos. Não é muito legal, não. Como é que tira a tênia depois? Mata, toma um vermífero, toma uma anitazona que dá uma matada. Na realidade, você tem medicações para tratar isso, né? Mas agora, qual que era, na teoria, o que se esperava? Que o verme, ele tivesse um desenvolvimento, que prejudicasse a absorção de alimentos, que a pessoa tivesse, como se fosse uma síndrome desabsortiva, então, ela não era capaz de absorver o nutriente que ela consumia. Mas isso foi verdade. E isso funcionava? Não tem dados específicos sobre isso. Era uma coisa praticada. Agora, ninguém parou na época, quando descobriram que a brincadeira era essa, para falar assim, agora vamos ver se funciona, né? Porque também não existiria comitê de ética que permitisse que isso poderia ir adiante. Tipo sanguessuga, né? É praticamente. Uma tênia. Você tem uma tênia assim? Você tem uma tênia de estimação? Tem uma tênia. Comer que eu estou precisando perder. Vai uma pizza. Tem mais uma? Dieta da papinha de neném. Dieta da papinha infantil. O cardápio pode ter até 14 potinhos diários. Eu já fiz. Já fez? E aí, e aí, e aí? E aí, funciona? Tu fica com fome mesmo, né? Você emagrece. Foi uma fase que eu estava assim, meia cheinha, meia largadinha mesmo. Não estava levando nada a sério. E aí, eu comecei a... Papinha de neném. Papinha de neném. Papinha de neném é gostoso pra caramba. Sim, mas aí eu tive um problema no estômago justamente por só comer papinha de neném. Sim. Porque a gente tem que comer tudo, né, gente? Falta muitos nutrientes no organismo. Papinha de neném é pra neném, gente. Mas perdeu. Se as mulheres aqui desse tamanho, não. É porque as pessoas têm muito... Ah, eu fiz a dieta do abacaxi com Coca-Cola e funcionou. Claro que funciona. Se você para de comer tudo e começou uma coisa, você vai achar, só que vai te fazer mal por dentro. Exatamente. O que aconteceu com a minha papinha de neném. Na realidade, é um pouco mais que isso. É quem não tem rotina nenhuma, quando alguma rotina aceita, esse físico muda. Agora, o que é importante se dizer? É que na realidade, mudança não quer dizer melhor, Fábio. Então, o que acontece com esse tipo de dieta? Ele cumpre uma situação que vem mais de uma ansiedade do que uma necessidade. Emergencial, né? Então, a pessoa faz alguma coisa e ela sente que alguma coisa está sendo feita. E quando você estuda os quatro estágios de agonia, você percebe que um deles é a barganha. Então, eu me submeto a fazer isso, desde que eu tenha o resultado esperado. A pessoa sobe na balança, ela pode ter desidratado, ela pode ter perdido massa muscular. O músculo, 75% é a água dele. Então, só de você desidratar, o peso vai embora. Ela não tem esse parâmetro. E outra, as pessoas não se olham no espelho e elas não sabem se reconhecer no espelho. Ela sabe olhar na balança, ela sabe medir uma circunferência de abdômen, ela sabe medir uma circunferência de quadril, mas ela não sabe se avaliar. E aí, o que acontece? Ela acredita que aquela mudança é alguma coisa melhor. Ela fala, emagreci. Não, perdeu peso. São coisas completamente distintas. Bom, mais alguma? Dieta do ar. Bom, essa? Na hora das refeições, a pessoa deve olhar para a comida e imaginar que está comendo o alimento. Só imaginar. Pode sentir o cheiro, mexer no prato, revirar os alimentos, mas a única coisa que ingere é o ar. A Madonna já fez essa dieta, porque o que se diz é o seguinte, que o seu cérebro entende que você está comendo. Se você tem a comida, sentiu o cheiro, mexeu nela, o cérebro acha que ingeriu. Então, ele se convence, convence o seu corpo que você comeu. Até certo ponto, isso é verdade, porque o fato de você sentir o paladar, ele faz com que você tenha certa saciedade. Pode ver que, se você for na sua casa, olhar para a sua funcionária, ela não come a comida que ela cozinha. Se você for cozinhar, você demora um tempo até você conseguir comer. E não é porque você fica provando. É porque a sensação de satisfação, ela vem. O paladar, Fábio, é olfativo, ele não é gosto. Gosto é salgado, é azedo, é amargo, é doce. A sensação de paladar é daqui. Então, você fica muito exposto àquele cheiro. Quando você for comer a comida, o que acontece? Você não sente gosto. E aí, você acaba comendo menos. Então, teoricamente, existem razões para que isso funcionaria. Mas eu nunca ouvi falar desse negócio. Acho uma maldade terrível. E aí, você acaba comendo menos.